Música Após dois anos de aulas pelo sistema remoto ou híbrido, as escolas da rede estadual de ensino retomaram as atividades 100% presenciais, as condições sanitárias dessas unidades escolares para o retorno seguro das aulas, a elaboração de uma política de testagem e a necessidade de campanha para a conscientização dos pais sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 em crianças e adolescentes foram temas debatidos na audiência pública virtual desta terça-feira da Comissão de Educação da Alerje, presidida pelo deputado Flávio Serafini. A gente concluiu um relatório após visitar mais de 100 escolas apontando problemas que a gente via para garantir um retorno seguro às unidades educacionais e sugerindo algumas iniciativas que a gente considerava muito importantes para que a gente retornasse em um retorno de segurança. Algumas respostas foram dadas, outras na nossa avaliação ainda não de forma satisfatória e por isso a necessidade de a gente continuar debatendo os protocolos. Os protocolos sanitários das unidades escolares previstos na resolução 1604, que determina o uso de máscaras, a disponibilização de álcool em gel 70%, a ventilação adequada dos ambientes, o isolamento dos alunos com sintomas gripais, entre outras medidas, também foram temas do debate. Tem uma série de elementos que foram atribuídos na resolução para garantir minimamente a proteção, tanto dos alunos quanto dos profissionais. A máscara que a gente recomenda hoje, a priori, é a máscara cirúrgica para esses ambientes. Se ele tiver sintoma, o ideal é não ir para a escola. Na verdade, a orientação aos pais é essa. Mas se o aluno começa a ter um sintoma de síndrome gripal na escola, a escola foi orientada no decreto para isolar esse aluno e colocar em observação os alunos que tiveram contato. Outra questão levantada durante a audiência diz respeito à queda no número de internações por complicações da Covid-19, apesar do alto índice de transmissão da variante Ômicron. Para o representante da Secretaria Estadual de Saúde, o declínio se deu por conta do avanço da vacinação. Segundo ele, estudos demonstram que cerca de 90% dos pacientes internados não completaram o ciclo vacinal e apenas 40% das crianças entre 5 e 11 anos de idade se vacinaram. Para a coordenadora do Fórum Estadual de Educação, é fundamental a realização de campanhas esclarecendo a importância da vacinação infantil. Por que não temos campanhas da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde para minimizar o receio que as famílias, algumas famílias estão? Nós vemos isso pela mídia, incrivelmente nós vemos isso pela mídia, mas não há uma campanha do governo, e aí eu não estou nem falando uma campanha nacional que deveria ter. Vamos, inclusive, com o desdobramento dessa audiência, sugerir uma reunião entre as secretarias, o Ministério Público e a Defensoria Pública, para que a gente possa aprofundar esses temas com relação ao cumprimento dos protocolos da própria resolução conjunta do SES e da SEDUC e de medidas mínimas de segurança sanitária nas unidades escolares. A gente quer que as escolas não fechem. Para as escolas não fecharem, é importante que os protocolos sejam seguros e sejam também seguidos. Música Música Música